Chamamos ao palco a candidata do Clube dos Empregados da Petrobras, CEP. Viviane Azevedo Sodré, tem 25 anos, é formada em Letras. A candidata é de Castanhal. A candidata usa a fantasia mística, a evolução mutante. Dotada de poderes mutantes, mística adquire a forma humana que lhe convir. E usa a deixa de artifício para se... ...maiores inimigos. A sensual e exuberante mutante tem no seu corpo de pele azul e cabeça vermelha o maior motivo para suas várias transformações. Tem o poder da transmutação. A fantasia foi confeccionada com 40 mil pedras. O corpo de mística é revestido e ornamentado por um macacão imitando a pele da personagem mutante. As cores predominantes são azul, laranja, vermelho e lilás. A criação é de Dulcídio Veras e a coreografia é de Romário Cardoso. Odeco! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Décima quinta candidata na Passarela do Hangar, representando aí o clube de funcionários da Petrobras. E aqui ao meu lado, Ana Unger, que está acompanhando a gente, está comentando hoje à noite que é um grande espetáculo do Carnaval. Ana, o que você achou aí da candidata? Inovou o corpo coberto, acho que é a primeira vez que eu vejo realmente uma fantasia toda coberta e ficou muito bonito, luxuoso. A trilha muito interessante, dramática, com atenção precisa e os movimentos com muita qualidade, muito acabamento. E Ana, foi uma fantasia cara, né? Toda cheia de pedrarias, de farolski, o brilho. Mas eu acho que a inovação também, a gente quer ver coisas, as novidades do corpo coberto. E isso não prejudicou, pelo contrário, a beleza da candidata. E também na performance dela, você vê a interpretação, né? Forte, dramática, os olhos, está de lente de contato também, muito interessante. Olha só, essa aí é a 15ª candidata, representando a Associação dos Empregados da Petrobras. E ela está inovando porque ela está com o corpo todo coberto por cristais. E segundo a Ana Unger aqui, e os Wairovski, realmente são peças preciosas. Então é uma fantasia de luxo, né Ana? Maravilhoso o efeito, maravilhosa apresentação, interpretação. E olha só, a candidata está vibrando, está levantando a torcida. E a gente que está aqui acompanhando também já está... Você já tem suas candidatas favoritas? Você já tem a candidata favorita? Já tem algumas que marcaram muito pela surpresa, pela beleza, pela força, pelo desembaraço na passarela. Olha, agora... Agora ela está de máscara. Bom, enfim, são várias surpresas durante a apresentação para os jurados, na passarela. Realmente o concurso inova e a gente não deixa de se surpreender a cada ano que passa com mais novidades, né gente? Está encerrando aí o desfile da candidata e já estão se preparando aí com outra candidata para subir ao palco. Eu vou deixar o Marquinho Pinheiro e a Cátia Corrêa para informarem a gente, para saber realmente quem é que vai subir no palco agora, gente. Eu vou deixar o Marquinho Pinheiro e a Cátia Corrêa para informarem a gente,